Devo dizer que não ponho em causa os problemas constitucionais do sistema europeu. Concordo pelos todos, a juventude, o jovem, concordo com o sistema proporcional, concordo com o Paulo Partido de Arquiteturação de Cadentos, concordo com a eleição em círculos territoriais que mudera-se a proporcionalidade. Penso que, aliás, as objeções destas regras são relativamente controláveis, e depois há uma coisa mais simples durante nós de formar um Partido Político. Só se pode ser candidato através do Partido Político, mas formar um Partido Político é simplesíssimo. Ainda não há um simplex de informação partidária, que é só encargo de suprir essa ideia, mas, francamente, dizendo que o número de pólveres são criaturas, o que só a declaração de círculos, parece-me algo desagradável. Portanto, não ponho em causa os problemas constitucionais do que esta proposta da reforma eleitoral fala, aliás, não é, e se respeita inteiramente, inteiramente, a objeção é que me engançou um pouco, a uns parâmetros constitucionais, e explora o final que foi aberto em 97, que é a possibilidade de ciclos uniluminários de candidatura, respeitando a atribuição proporcional de mandatos, e permitindo aos cidadãos votar, não apenas no Partido, mas votar também em candidato, por isto é, em deputados, coisa que os cidadãos que vai ter agora não fazem, só estamos em partidos, mas não escolhemos os deputados. A ideia da personalização do sistema natural é acrescentar essa lacuna, a preencher essa lacuna, isto é permitir aos cidadãos que, além da escolha do partido que querem ter representado no Parlamento, escolher também os deputados, que é o que lá está, coisa que acontece nos sistemas meio-mitários, nos sistemas meio-mitários, nos sistemas meio-mitários, coisa que acontece em alguns sistemas proporcionais, o título irlandês, o voto maníquo transferido, mas coisa que acontece em muitos sistemas coletivos ao nosso, o voto de lista, mas a incursionada não, além do voto de lista, tem também o voto individual, quanto ao deputado que querem eleger. Deve dizer-se que, tirando Portugal e Espanha, mais ou outro país, somos o único país da Europa onde existe esta dimensão de personalização do voto. As unidades dos países da Europa continental têm sistema de personalização, a maior parte da Associação de Polícia da França, a maior parte da maioria delas tem também o sistema de personalização do voto, é o que eu falei depois lá, e os primeiros políticos fazem também um candidato a deputar. Existem várias unidades do sistema de personalização do voto, um é o sistema de voto preferencial, que existe o sistema de ideológico da Holanda, está redominando na Europa, tem que dizer, na Europa e no mundo, e há esse sistema alemão em que se combinam círculos preliminais de atribuição de mandatos e círculos preliminais de escolha de deputados. A questão é a pergunta do David Nires, eu devo dizer que hoje sou menos sanguíneo quanto à ideia que esta ideia de personalização do voto é essencial no possível para superar ali a noção crescer e que cresceram em relação ao sistema político que se chama partida. Primeiro, penso que nós somos as salvificas, se houvesse a Itália, já teria resolvido, a Itália mudou o sistema eleitoral pela dúzia de vezes, então nós não tivemos o mesmo, experimentou todas as falhas de personalização do voto, isto é, desta, mas não é que a Itália está em duas condições do Conocte, pelo contrário, acrescentou a alienação, a extracivada, e a perfeita e a alienação dos eleitores, portanto, para perceberem qual o sistema eleitoral digeram nas próximas eleições. Neste lugar, eu penso que a alienação eleitoral tem causas culturais, contém, essencialmente, com o sistema eleitoral, tem a ver com a desigualização, tem a ver com a financiar de classes, tem a ver com o pronomínio dos grupos de interesse sobre as grandes opções politico-ideológicas, tem a ver com a perda da soberania política a nível nacional, pois, grande parte do que decidimos, não se decide o Parlamento, o Governo de Lisboa, decide-se em Bruxelas, ou decide-se nas organizações internacionais, e, portanto, esses fatos estruturais não são superados por qualquer forma do sistema eleitoral. Ele pode aliviar, pode aliviar, pode diminuir, pode apelular, mas não há solução, nem licenciado, nem investido. Agora, eu sou um colaborador de personalização, já estive várias vezes, a minha lição, aliás, de jubilação, foi sobre este tema, para publicar alguns textos, exatamente sobre a personalização dos sistemas eleitorais, há hoje uma enorme literatura sobre esta matéria, a carmética e política, e, como já disse, a geralidade dos sistemas europeus, tirando-as de voto maioritário, britânico e francês, têm sistemas proporcionais com voto personalizado. De resto, historicamente, as pessoas elegiam pessoas, os eleitores elegiam pessoas, não elegiam partido. A nossa primeira eleição constituinte e parlamentária, em 1920, já vamos celebrar 200 anos de constitucionalismo, e a eleição do nosso primeiro parlamentar, em 1922, não foi o feito da lista. Era o parque dos policiais, e já antes, as eleições principais também eram o que provou o pessoal, os eleitores votavam em pessoas. mesmo quando se dava a igreja, várias pessoas punham os nomes na papeleta, e, depois, somavam-se, às vezes, que os nomes apareciam nos vários papéis e retiravam-se a eleito. O voto propostional e votoista só surgiu, teriamente, no século XIX, com o aparecimento dos partidos, e a ideia de ver que o sistema militar era injusto e que era preciso pôr no parlamento uma representação propostional sobre o recurso das classes que eram e não tinha nenhuma representação de um parlamento. Essa é a religião do sistema político-estival, com os partidos sociais de tratos que o puseram aqui a esquerda. E ficou. Hoje, a maioria, mesmo ao lado do mesmo, provavelmente, dos sistemas eleitorais são sistemas provostionais. Na Europa, essa é a predominância absolutamente esmagadora. Dito isto, também penso que o contrato que se suponha em 1998, há 20 anos, quando participei de novo, e, de qualquer alma da discussão, eu hoje estou bastante cético quanto à fazibilidade da FAP. Primeiro, porque, no meio de agosto, havia condições ótimas. Não havia um partido, havia um partido-governo, que era a terminoria, depois, em meio de agosto, com o PSD, não havia populações, não havia o poder-veto, que se suponha, estava bem-se por rolar, por parte dos partidos das extremas, que eram, também que eram que falaram do sistema destes. Portanto, tudo se posicionava nos dois grandes partidos, tanto que o PSD era o primeiro como o PSD, que era a líder da posição, eram a favor da personalização do voto. E eram a favor deste sistema de tipo-alumão. O que é que se passou, entretanto? Os dois partidos divergem agora quanto à solução da personalização. Em 2015, o PSD propôs o sistema de voto preferencial, e o PSD propôs este sistema alemão. Vão entender-se? Não, duvido. Segundo, preveram o parlamento de cruziado, protegeram qualquer personalização, diminui a restricionariedade das lideranças partidárias na escolha dos seus grupos parlamentares. Terceiro, o poder-veto do CVS à direita, do PCP do bloco de esquerda à esquerda, é óbvio. Nenhum deles, enquanto envolver os governos dependerem deles, haverá aquela queda de fã eleitoral. Era claro que o PSD tinha no programa eleitoral. Há noção do sistema alemão, mal-se-lumões da lei como se desapareceu da agenda política. Natural, óbvio, se o vírus é também é. Ou de duzeiro, porém, dá-se de treze de nenhum que já o escrevi há vários anos. Em este lugar, também previ a visão irénica de qualquer destes sistemas de personalização. Cada um deles tem tantos gêneros, claramente, cada um deles tem anticapos, e este não tem pouco. E este não tem pouco. Se proposto que dá, podemos dizer quais são os handicapos do sistema alemão, tal como o professor. E, portanto, neste momento, agora, quem sabe, na próxima legislatura, pode repetir-se a situação de 95. E pode ser que os dois partidos que fazem dois terços, se é que o fazem, se é que o continuarão a fazer, se entendam para ter uma solução, que o PSP também é de ir ao sistema alemão, que era o anterior que se atragava, ou que o PSP vira ao sistema do voto preferencial que o PSP, portanto, veio a perversear. E que nenhum deles esteja sorvete que o poder reto, ou ele, do CDS, do PSP, faça o CBS, ou do PSP, faça o voto esquerdo e é o PCP. Estas condições têm de realizar-se. Todas. E cada um deles se convença que o preço que tem a pagar em termos de terra, da discrensidade e também da data das direções partidárias dos colheiros dos parlamentares, vale a pena perdê-lo a favor dos ganhos em termos de legitimidade, perdido e base, autoridade e do até contrário à nação dos leitores nas eleições. O sistema vigente tem, há uma taxa que é bem que você errou pouco, é, tem a seu favor na ideia da justiça, proporcionalidade, isto é, que a representação do país, dos cidadãos, seja como a por representação da sociedade civil, da sociedade política, portanto, que a sociedade reflita razoavelmente as correntes políticas, que os partidos políticos tenham protagonismo que há pedido numa democracia parlamentar, uma democracia parlamentar como a nossa, são os partidos governam e os partidos, se não tiverem uma maioria sozinhos ou em comunicação, se não puderem, se não puderem convencer os seus deputados a sufragar as posições governamentais, mas a presidência parlamentar está condenada. Não é de resto do acaso que o que ele dá mais estricta disciplina parlamentar é a Legra-Bretanha que tem o sistema eleitoral maioritar. E, de tanto, os deputados são eleitos com os seus medias pessoais, individuais, mas depois são estrictos a um tributo em casos que têm a direção de ação de ação de ação de ação que não têm liberdade nenhuma absoluta nenhuma estricta disciplina. Isso é não houver condição de um sistema parlamentar. Sem sigla em partidária parlamentar não existe sistema parlamentar. Se queremos ter um sistema presencialista podemos dar ao uso e ter a liberdade dos deputados que têm o governo ou o presidente e, portanto, o problema é a estabilidade do governo não depende a sempre ele. Mas nós temos um sistema insisto a parlamentar como sabem há muito tempo nunca dei um cêntimo pela ideia de assumir presencialismo em Portugal quem governa é o governo o presidente não governa não governa nem o governo que é o presidente e, portanto, se queremos manter o sistema que temos e que a mulher tem dado as provas pelo Valdeiro então devemos garantir as condições que o sistema eleitoral garante as condições de governação no sistema político destes. Quanto ao desenho do sistema tal como proposto pelo José Maracacho e pelos seus pelo grupo que o apoia tanto de acessos como da Associação Portuguesa na Associação de Péu e a Comissão de Qualidade eu penso para a candidatura que ela dá algumas variantes em relação a 98 não muito grandes algumas delas são boas outras menos boas e a Comissão por questão de especialidade quanto à ideia global eu devo dizer que neste momento preferiria a opção do sistema de tipo belga de voto preferencial do que a opção do sistema de tipo alemão que queria dificuldades de implementação que logo teria de se tornar o desenho dos ciclos de unirminais a artificialidade dos ciclos de unirminais e uma questão crucial que não está resolvida ou que está mal resolvida a envolver o que é que se faz aos partidos que conseguem que o que a entidade seu ganham o ciclo unirminal mas depois não têm votos suficientes no ciclo metropolitário para eleger ninguém ou os partidos que elegem muito mais deputados no ciclo unirminais do que aqueles que eles cabem na proporcional e eu não tenho dúvida que no sistema português em que os dois principais partidos têm atualmente cedas já chegavam a ter 70% dos votos quem ganha as eleições com mais de 40% ganha 3 quartos dos ciclos unirminais e ganhando 3 quartos dos ciclos unirminais a eleição é encabilar esses deputados na cota proporcional que esse partido tem que já depende ao voto de todos os dias a solução mais é assim hoje são supernumerários acrescentam ao Parlamento o Parlamento tem mais dezenas ou centenas de deputados como acontece neste momento e os outros partidos são compensados de forma proporcional para não haver violação da proporcionalidade porque o valor esta solução é impossível impossível a questão disto só pode haver tudo a gente e logo o Parlamento pode ser estentivo a solução portanto é não eleger os deputados que são eleitos mas isto faz sentido não é palatável aos eleitores de freio espada a cinta e com centros anexos admitirão que ter votado no candidato X ele não seja eleito e que o partido desse candidato não teve votos sucessos no Distrito de Paragas e Vila Real agora eleger nenhum deputado eu não queria que essa solução seja palatável ora essa questão crucial não está a solucionar e o que eu disse que essa questão é fatal fatal não encontrando uma solução para essa questão esta questão é fatal ora a questão do voto preferencial não tem nenhum problema nesses a questão do voto preferencial é se diria a lista por exemplo do sistema geógrafo há a lista que tem os partidos e abaixo tem os candidatos e as pessoas votam no partido depois votam no número dos candidatos a escolha e em vez dos candidatos deputados serem escolhidos de acordo com a ordem que o partido tem é escolhidos da ordem de acordo com a preferência que os eleitos atribuíram a votarem nos candidatos desse partido é óbvio que a sistema também tem handicapos existe círculos pequenos de outro modo as pessoas não conhecem que a candidata de outro lado pode ser preferencial o ciclo para ter sete pessoas candidatos como Lisboa não faz mínimo sentido houve uma experiência deslaçada pelo instituto da ciência efe Lisboa que os votados só podiam ser o que foi as pessoas escolheram obviamente os eleitos nomes que o segundo eram as lindas partidárias ou o primeiro nome da lista portanto se não há esse voto preferencial francamente a badalela e portanto teríamos ter sido eleitorais mais pequenos teríamos ter tido dos contra as lutas indestinas os candidatos lutarem mais entre si porque tem o voto potencial do que lutarem contra o partido adversário para ganharem votos para a sua partida não há soluções salvificas em matéria de sistemas eleitorais não há nenhum sistema eleitoral perfeito e não há nenhuma alternativa perfeita ao atual sistema eleitoral o atual sistema eleitoral é perfeito é mas para frisar o sábio é um problema de facto não é perfeito mas por ventura todas as alternativas são mais perfeitas e portanto resumindo eu sou favorável à personalização não sei se não prefiro outro modelo de personalização porque este é proposto entendo que atenuaria e contribuiria para estancar para travar e até para recontrar algum movimento de alienação que é o governo escritural e portanto continuará a existir mas importa que façamos alguma coisa para travar e para o contraviar penso que as condições de 98 dificilmente se retirar se falharmos em 98 não vamos ter êxito em 2018 mas vale a pena discutir que vale a pena depor e quero precisar a José Ribeiro Paz pelo seu empenho pela sua garra pela sua seriedade esta é uma proposta séria é uma proposta pensada estruturada turmonizada não concordo com todos os péssos não concordo com a solução distrital que não resulta da Constituição que é os distritos passaram à história de qualquer forma eleitoral viola os distritos como base eleitoral são artificiais só existem neste momento que os partidos existem eleitoral é garantir os distritos como base eleitoral pois o que a gente é dividido em os assímos regiões os distritos desapareceram da nossa lógica de divisão territorial não concordo com a aplicação dos assórios da Badeia a defusão dos assórios da Badeia no único distrito natural penso que eles não admitem por isso haverá uma revolta se eu não concordo com a aplicação dos assórios da Badeia não faz sentido misturar um município de uma ilha com outra ilha para fazer um círculo uniluminal não concordo com a parificação dos círculos distritais necessário ser número de par penso que aliás que é constitucional a questão diz que o número de potásio é proporcional ao população ou que é proporcional mesmo que real resultado e par tem de ser e portanto a solução de forçar a número de par é injustificável mas portanto isto são tudo menores o sistema a proposta não deve ser julgada por isso a proposta deve ser julgada aquilo se eu quero dividir a Alemanha a Nova Aoslândia onde ele funcionou bem já funcionou mesmo bem na 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 A senso da Constituição e a Lei do nível em que nós tínhamos dois partidos. Não podemos estar em espíritos sem dois partidos. Nem podemos votar em duas candidaturas diferentes. Mas com este sistema podemos votar em dois partidos diferentes, o mesmo tempo. Podemos votar na lista do Partido A, do secretariado e do candidato do Partido A, do secretariado e do secretariado. Isto faz sentido? A dúvida que faz.